Olá, tudo bem? Caso Marielle Franco, advogado, diz que havia uma terceira pessoa no carro dos assassinos. Eu sou Gilberto Martins, aqui do canal Resistência Contemporânea. Apoie o nosso canal, inscreva-se, compartilhe e dê o like em nossos vídeos. O canal precisa do teu apoio. Vejam os vídeos até o final. Isso ajuda também demais aqui o nosso trabalho. Então essa é a novidade. No caso, Marielle. Antes, para você que ainda não conhece ou não conhecia a Marielle Franco e o Anderson, eu vou rapidamente passar para vocês um resumo de quem foi a Marielle Franco. Eu sei que tem muitas coisas sobre a Marielle nas redes sociais, na internet, principalmente após a execução dela. Mas eu vou rapidamente passar para vocês algumas informações. Marielle Franco é cria da Maré, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Mulher, negra, lésbica e mãe. E é socialista, militante de direitos humanos. Começou sua participação quando entrou no cursinho pré-vertibular comunitário e perdeu uma amiga vítima de bala perdida. Ao lado de Marcelo Freixo, coordenou a atuação da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eleita vereadora em 2016, com 46.052 votos, a quinta mais votada do município do Grande Rio. Presidiu a Comissão da Mulher, da Câmara, e propôs diversos projetos e iniciativas durante pouco mais de um ano de mandato. Junto com Marielle Franco, foi também executado, foi assassinado o seu motorista que tinha poucos meses trabalhando com ela. Em 14 de março de 2018, Marielle foi brutal e covardemente assassinada a tiros junto com o seu motorista Anderson Gomes. No bairro do Estácio, quando saía de uma atividade com mulheres no centro do Rio de Janeiro. Anderson trabalhava há poucos meses como motorista de Marielle e tinha um filho de um ano, a época do assassinato com sua companheira Agatha. Cria da favela da Fazendinha, parte do complexo alemão, morto enquanto trabalhava. Anderson é também um símbolo da crise de segurança e violência e da luta por justiça. Então um pouquinho da Marielle e um pouquinho do Anderson para a gente falar dessa novidade aqui. Preparem-se, preparem-se. O advogado Eduardo Goldenberg deu uma pista nesta sexta-feira, no dia de ontem, sobre uma bomba que promete sacudir Brasília em breve. O assunto tem sido comentado nos bastidores e compartilhado por figuras como o jornalista Ricardo Noblá da Veja e parece envolver a presença de uma terceira pessoa no carro usado para assassinar a vereadora Marielle Franco em 14 de março de 2018. Goldenberg, que ficou conhecido por revelar a ação do Ministério Público que condenava uma funcionária da Receita Federal por desaparecer com o processo contra a Globopar, tem usado o Twitter nos últimos dias para comentar sobre uma informação que estaria fazendo o chão tremer no Distrito Federal e pela primeira vez adiantou o furo. Abre aspas. Vai ter gente achando que eu estou brincando, mas atenção, quem era o terceiro elemento dentro do carro de onde saíram os disparos que mataram Marielle Franco? Preparem-se, publicou. Ricardo Noblá da Veja deu retweet na mensagem. As investigações realizadas até agora apontam que estavam no carro Elson Queiroz e Rony Lessa, como a gente vem falando aqui no Resistência Contemporânea. E agora surge essa novidade que é uma terceira pessoa, quem era essa pessoa, quem é essa pessoa que estava dentro do carro dos assassinos. Vamos debater, vamos pensar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí